Olá meus amigos sejam todos bem-vindos eu sou o Luiz aqui do maniavia e de hoje vou fazer a atualização desses resultados de enxertia que eu fiz aqui no canal a pouco tempo foi um teste bem bacana se por acaso você não assistiu o vídeo eu vou deixar aqui agora o link para que você possa assistir é só clicar em cima foi um teste de pegamento onde eu usei duas variações para agafar de topo fiz nessas brotações que vocês estão vendo aqui tá bom de uma abacateira adulto que foi podado né aqui mostrando um dos resultados né esse aqui não tá assim tão bonito mas dá pra ver claramente que pegou lendo alguns comentários do vídeo onde eu fiz o trabalho eu percebi que algumas pessoas não entenderam tá bem que alguns enxertos lá não pegaram e outros pegaram mas era essa realmente a proposta do vídeo para mim foi um sucesso total né mas para as pessoas que não entenderam hoje vou mostrar aqui mais resumidamente como eu fiz e porque fiz tá bem olha só que brotação linda que tá esse enxerto aqui tá então para o nosso vídeo não se estender muito a gente já vai então aqui passar para a proposta prática do dia aqui eu tô mostrando era um abacateiro adulto que foi cortado né já são algumas brotações aqui e dessa vez eu consegui fazer esse enxerto que já há bem tempo eu queria fazer como já comentei lá no outro vídeo então para não se estender muito vamos então aqui a demonstração daquilo que eu fiz lá tá bom meus amigos então como eu falei lá no outro vídeo apenas para relembrar aqui é uma das razões para que a gente consiga ter melhores resultados nos pegamentos nos enxertos é fazer com que haja coincidência dos dois lados da casca de enxerto e porta enxerto isso porque a seiva circula mais ou menos abaixo da casca tá bom mas nem sempre a gente consegue isso que nem sempre a gente consegue um garfo da mesma bitola aqui por exemplo eu tô mostrando um garfo que é mais fina então como fazer a coincidência dos dois lados da casca um caso como esse aqui é isso que a gente vai mostrar agora relembrando que eu falei já no outro vídeo tá bem agora aqui eu vou fazer a remoção da parte de cima da copa do nosso porta enxerto a mais ou menos uns 15 centímetros tá bom que é o que o pessoal costuma recomendar vou fazer remoção para mostrar para vocês é o que eu acabei de falar agora pouco aqui estou mostrando para vocês aqui ó olha só dá para ver claramente que se eu fizer um corte aqui aqui no centro do nosso porta enxerto ao cavalo que não vai haver coincidência dos dois lados vou mostrar um pouco mais de perto vocês possam ver aqui olha só para perceber claramente né que o nosso cavalo é bem maior que o nosso cavaleiro mais espesso vou botar do lado que vocês possam perceber aqui então se eu fizer um corte aqui no centro só um minuto exatamente assim se eu fizer um corte aqui no centro eu não vou conseguir fazer com que haja a coincidência dos dois lados vou ter que jogar um pouquinho para cá um pouquinho para cá tá bom havendo um lado já de coincidência de casca de enxerto em porta enxerto já tem uma chance de pegamento tá bom mas não é seria cinquenta por cento né se a gente tem lá pela sessenta por cento de pegamento de chance de pegamento no enxerto comum fazendo assim mas por um lado a gente vai ter trinta por cento só tá bom ok então vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui como os nossos vídeos são sempre voltados para o amigo iniciante vai mostrar como faz a nossa cunha aqui a gente podia por essa parte a gente vai fazer aqui junto com vocês tá bom pegando uma faca limpa né esterilizado como a gente sempre fala a gente vai deslizar lentamente nesse sentido aqui ó e olha só é um pouco assim tá bom ficou pronta a nossa cunha vou mostrar aqui sim agora ficou olha como tá legal como tá suculenta como tá bem baixa essa cunha verdade é ideal que ela morra sempre em zero aqui embaixo o que quiser é bem fininha tá bom olha só não sei se dá pra mostrar que ela não fique grossa aqui embaixo que ela ficou mais fina possível e porque eu já vou mostrar para vocês como eu estava dizendo aqui eu tenho uma outra cunha que eu deixei ela morrer bem grossa aqui embaixo observa bem ela não tá morrendo em zero olha só tá vendo então vamos lá então vamos lá então suponhamos né que esse pedaço do abacateiro aqui seja o nosso porta encher né que aqui seja a fenda que a gente fez quando eu fui introduzir ele aqui dentro assim ó esse garfo com essa ponta meio arrombuda meio grossa olha o que vai acontecer aqui ó olha só tá vendo o espaço que tá dando aqui embaixo quando eu tiro a mão desfoca né olha lá tá vendo aquele espaço que tá vendo aqui embaixo aqui ó essa abertura aqui ó quando a gente amarra a gente não vai conseguir fazer com que haja uma boa vedação ali tá vendo e isso vai atrapalhar o pegamento do nosso enxerto por isso a gente faz a cunha sempre morrendo em zero para fechar todos os espaços possíveis tá bom vamos dar sequência ao vídeo então estão dando sequência ao nosso trabalho olha só mais uma vez imaginando tá bom que esse aqui seja o nosso porta enxerto né ele tá bem aqui ó então se eu fizer um corte tentar focar aqui sim se eu fizer um corte aqui no centro olha só claramente a gente vai ver que a gente não vai conseguir né coincidir os dois lados da casca já falei isso né o que que a gente vai fazer então a gente vai procurar uma posição aqui ó mais lateral onde haja uma melhor coincidência de casca de enxerto e porta de enxerto para a gente fazer o nosso corte tá vendo eu vou mostrar aqui depois o que eu vou fazer lá vamos pausar um pouquinho aqui novamente sim agora foi com dificuldade né a gente vai fazer um corte não no centro que eu falei mas mais na lateral aqui ó tá bom aqui assim ó olha só bem na lateral bem na lateral para a gente fazer com que haja coincidência de casca de enxerto e porta de enxerto olha só isso aqui ó bem devagar para não lascar tá bem olha só desse jeito aqui ó a gente consegue o melhor coincidência de casca de enxerto e porta de enxerto olha só aqui gente olha só então é isso que eu fiz tá bom lá no vídeo tá bom e eu tô mostrando um detalhe para vocês aqui agora tá bem e é o que eu vou fazer ó aqui só que eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito longo tá bem meus amigos então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá bom se você gostou desse vídeo né se você não é inscrito eu acho que esse vídeo já vale a sua inscrição tá bom se gostou um pouco mais compartilhe com os amigos e deixe seu comentário aí dizendo se gostou se não gostou qual a sua crítica tá bem a gente vai fazer o nosso enxerto aqui agora vai fazer a amarração e vai colocar o saquinho de proteção tá bom e esse enxerto vai permanecer na soma por uns 30 a 40 dias até o momento que ele vai brotar e eu até disse que não ia fazer o enxerto para o vídeo não ficar muito longo mas eu achei que o vídeo ia ficar incompleto né um vídeo falando sobre enxertia e não tem enxertia no final tá bom então só para os amigos que são iniciantes né para saber como é que eu faço os meus trabalhos tá aí a enxertia de hoje tá e mais uma vez finalizando meu muito obrigado a todos fiquem com Deus e peço você que deixe seu comentário se gostou diga que gostou se não gostou diga também se concorda ou não concorda com aquilo que eu falei sinta-se à vontade para dar a tua opinião então mais uma vez meu muito obrigado a todos fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade se Deus assim permitir permitir tchau tchau